Nesse vídeo, nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a sua saúde após os 30 anos. Não importa se você é homem, se você é mulher, nós vamos falar tudo. Eu sou o Dr. Renan Botelho, médico, e vou te falar tudo, absolutamente tudo, sobre emagrecimento, performance e vida saudável. Bom, pessoal, muitos de vocês aí, igual a mim, já passaram dos 30, e após os 30, a gente começa a observar que as coisas não vão como antes. Está tudo mais lento, metabolismo lento, cansaço, falta de energia, qualidade do sono não vai a mesma coisa. E, claro, quando você vai para a balada, você morre, você sente o peso da idade chegando. Esse vídeo foi feito para você que quer esclarecer todas as dúvidas sobre esses processos de saúde que acontecem após os 30. Mas o formato que a gente vai fazer esse vídeo hoje é no formato um pouquinho diferente. Eu chamei um casal que já passou, eles passaram dos 30. E esse casal, eles são um pouquinho tímidos, então eles não vão aparecer aqui no vídeo para a gente. Mas vocês vão ver a bela voz deles, né? Depois eu desvendo o mistério de quem eles são. Se eles deixarem, né, gente? Então é o seguinte, pessoal. Eles vão fazer perguntas para mim, todas as perguntas relacionadas a dúvidas do que acontece com a saúde após os 30 anos, e eu vou respondendo. Não tem nada programado, né? Eles têm as perguntas já feitas, não me mostraram. E nós vamos começar com as dúvidas femininas. Primeiro, casal, sejam bem-vindos ao vídeo do meu canal. Vocês são praticamente os primeiros a participarem desse canal. Então vamos começar com as dúvidas femininas. Doutor, por que eu queria começar falando, né? Porque eu e meu marido estamos na faixa dos 30 anos, auge da vida adulta, trabalhamos muito e eu vejo que, assim, de uma forma geral, nós somos saudáveis. A gente faz atividade física, regular, de 3 a 4 vezes por semana, nos alimentamos bem e nunca tivemos problemas de saúde. Então eu entendo que está tudo bem, né? Mas como você sugeriu esse bate-papo, eu trouxe várias perguntas minhas e de amigas da minha faixa etária também aqui para a gente resolver e sanar todas elas no seu canal. Então eu vou começar pela primeira. Doutor, além da alimentação equilibrada que eu tenho, eu como frutas no café da manhã, lanche, ir nos lanches, aveia, iogurte, como proteínas no almoço e jantar, verdura, legumes, sucos. Ovo. Ovo. Bebo 2 a 3 litros de água por dia. Com o que mais eu preciso me preocupar nessa idade? Eu estou com quase 31 hoje. A questão é, você, quando a gente fala de alimentação, você tem que primeiro fazer uma dieta equilibrada para você. Você fazer por conta própria, mesmo que sejam nutrientes saudáveis, se você tiver um déficit do consumo de proteínas, por exemplo, foi o seu marido que lembrou do ovo, você nem estava lembrando de falar do ovo para mim. Ou seja, eu tenho certeza que essa quantidade de proteína que você consome não deve ser adequada, porque você me lembrou muito de cereais, carboidratos e frutas que você come. E quando você começa a diminuir a ingesta de proteínas, ocorre um risco de você começar a perder massa muscular, porque após os 30 níveis hormonais, como em mulher, após os 30 níveis hormonais femininos já tem uma tendência a declinar, níveis de testosterona também tem uma tendência a declinar, me responde uma coisa, você faz uso de anticoncepcional? Faço há 15 anos. Uso de anticoncepcional há 15 anos, gente. Anticoncepcional já atrapalha totalmente massa muscular. Anticoncepcional já bloqueia testosterona. É associado a uma alimentação que você está fazendo muito bem, você come muita coisa bacana, mas é uma alimentação que não é, provavelmente foi um profissional que montou? Não, eu mesma montei. Entendi. Você faz crossfit, né? Sim, eu faço crossfit. Pois é. Até essa é uma outra dúvida que eu tenho, né? Eu geralmente treino à noite, e antes do meu treino eu fico na dúvida sobre o que comer. Eu geralmente como uma banana com pasta de amendoim, às vezes faço uma tapioca com um queijo meia cura, e bebo água, e às vezes depois do treino eu não como nada, porque eu não sinto fome, ou senão eu como uma salada, talvez com uma proteína, e me sinto satisfeita. Está correto isso? Porque eu sou magra e gostaria de ganhar um pouco de massa. Olha, primeiramente o crossfit que você faz é uma atividade muito intensa, né? Você precisa de uma carga de energia maior. Você comer a banana com pasta de amendoim é legal, mas é sempre interessante quando você vai colocar, principalmente em pré-treino, você vai colocar um carboidrato, você colocar uma fonte de proteína junto. Passa a colocar uma dosezinha de whey protein, essa mistura da banana com pasta de amendoim vai te ajudar bastante. Mas vamos falar agora do seu pós-treino. Você faz uma atividade física intensa. O seu objetivo nessa atividade física no crossfit, você gostaria de ganhar massa, ou você gostaria de perder gordura? Eu gostaria de ganhar massa. Tá. Se você quer ganhar massa, nós precisamos estimular isso com alimentação. O exercício... Vou falar, gente. Não adianta nada você fazer o melhor exercício do mundo se você não tiver uma alimentação planejada para o seu objetivo. Se você quer ganhar massa, você tem que comer um carboidrato pós-treino. Você já tem um carboidrato legal pré-treino. Vamos começar a associar uma dose de proteína nesse seu pré-treino, mas o seu pós-treino tem que ser munido. Você tem que ter um aporte de carboidrato para ter um estímulo de até mesmo carboidrato junto com proteína, tá, gente? Para vocês estimularem processo de síntese proteica. Como que você vai... Você acabou de ter um desgaste muito grande, você esgotou glicogênio, que é a reserva de energia dentro do músculo, e você não repõe depois. Você precisa de energia para a sua recuperação. Agora, se você fosse... Se o seu objetivo fosse emagrecimento, eu iria te falar, ó, tudo bem, você pode chegar do seu exercício, pode comer carboidrato, ou não, mas tem que comer proteína. Mas tudo calculado de acordo com o restante das suas outras dietas. Eu estou falando aqui de um pré e pós-treino. E indo um pouquinho mais a fundo, nós temos que lembrar que para você criar glicogênio a nível muscular, essa refeição que você faz no seu pré-treino, você não vai... Ela vai virar glicose, vai virar uma energia rápida, mas não dá tempo de ela virar glicogênio a nível muscular. Demora em torno de 4 a 3 horas para virar glicogênio no músculo, reserva de energia dentro do músculo. Ou seja, você precisa, antes do seu crossfit, uma refeição forte, 4 horas antes. Uma refeição forte pré e uma refeição forte pós. Ficou claro? Sim. Está muito claro. Acho que eu estou cometendo alguns erros. Doutor, em relação à minha rotina. Então, eu treino sempre crossfit à noite, aí eu chego, pode ser que eu jante ou não, como eu disse, e eu vou dormir em torno de meia-noite, meia-noite e meia. E depois eu tenho muita dificuldade para acordar. Eu sempre dormi 8 horas por noite, mas depois dessa rotina que eu tenho de dormir meia-noite, meia-noite e meia, eu sinto que eu acordo mais cansada, com preguiça de acordar, por mais que eu dormo 8 horas. Entendi. Mas a qualidade do seu sono é boa? Você pega no sono fácil? Eu pego no sono fácil. Eu tenho dificuldade para levantar. Eu sinto que eu estou descansada. Você dorme bem durante a noite, não fica acordando. Não. Tá. Nós temos um processo, isso vem lá da pré-história, tá, pessoal? Vocês podem observar no seu dia-a-dia. Hora que dali, lá na pré-história, a gente ia dormir junto com o pôr do sol, porque à noite não dava para ficar andando, não tinha luz, não tinha nada, era predador, aterrorizando os pré-históricos, né? Você pode observar no seu dia-a-dia, você mesmo, Aline, que deu às 6 da tarde, você vai sentir, vai dar uma bocejadinha. É a primeira sinalização de melatonina no cérebro. Primeira sinalização de que seu corpo está se preparando para dormir. Só que você não vai dormir, sua rotina não permite você dormir às 6 da tarde. A hora que você passa ali umas 2 horas, chega ali 8 da noite, mais ou menos, você dá uma outra bocejadinha. Só que você não vai dormir, porque você ainda tem um crossfit para fazer. A hora que dá, aí você vai para o seu crossfit, que horas? Entre 8 e 9 horas. 8 e 9 horas. Aí você vai para o seu crossfit. Aí no seu crossfit, você ativa uma série de hormônios que nesse horário você teria que estar mais mais calma. Por exemplo, você altera níveis de cortisol. Alterando níveis de cortisol, a qualidade do seu sono não vai ser a mesma coisa. Mas a hora que dali 10 da noite, você dá uma outra bocejadinha. Só que você não vai dormir, porque ainda está cedo, para a sua rotina. O seu corpo já te deu 3 sinalizações de sono. Quando passa da quarta, que seria a meia-noite, o seu corpo entende que você, por questões lá da pré-história, seu corpo acha assim, pô, essa menina está passando por um estresse, algum perigo aqui. Porque a gente deu 4 sinalizações e ela não foi dormir. Quando você não vai dormir, o ideal, gente, é dormir até às 11 da noite. Passou das 11, meia, meia-noite, o seu corpo começa a produzir outros hormônios. justamente por ter essa memória do passado, de que você provavelmente está passando por alguma situação de perigo. Porque lá na pré-história, o homem pré-histórico só não ia dormir se ele estivesse passando por alguma situação de risco. E isso foi durante milhares de anos. E é difícil mudar um processo genético metabólico em pouco tempo de mudança dessa rotina nossa. Ficou claro? Então o seu sono realmente vai ser um pouquinho mais dificultado. Mas existe forma de nós enganarmos o seu corpo. Uma das formas é, por mais que você durma, tenha qualidade de sono legal, você introduzir uma dose muito pequena de melatonina. Aí você sinaliza os processos, a atividade do sono e a atividade cerebral para te dar um relaxamento. Começa a fazer o teste. Uma dose bem pequenininha. Tem até que mandar manipular, porque não acha para comprar de tão pequena. Um 0.5, um miligrama no máximo. Vamos para a próxima. Doutor, em relação à atividade sexual, essa foi até uma questão que eu discuti com as minhas amigas. E acho que a gente chegou num senso comum não muito bom. E aí eu queria saber, é normal a libido cair depois dos 30? E assim, todas nós fazemos uso de anticoncepcional há 10, 15 anos, mais ou menos. Sim. Olha só. Mas caiu agora, antes dos 30, ou já estava baixa essa libido? Olha, ela vem caindo. Vem caindo, justamente. Claro, seus níveis hormonais, quando você é mais jovem, são totalmente diferentes. Mas o grande vilão nesse momento chama-se anticoncepcional. O anticoncepcional, gente, vai abaixar a libido. Se não zerar a libido. Mas você já me falou, você não tem a qualidade de um sono legal. Você tem a questão do anticoncepcional. O libido sexual não vai ser a mesma. Não espere isso. Então a culpa não é... O pessoal fica colocando culpa, o casamento, acostuma com a pessoa. Não é isso. É tudo alteração de processos metabólicos hormonais. E o anticoncepcional bloqueia todo mundo. Esse é o principal fator. Se todas elas, todas elas tomam também, suas amigas tomam anticoncepcional, é o grande causador. Agora, se vocês tirarem, ah, Renan, mas eu tirei o anticoncepcional e a minha libido sexual não melhorou nada. Aí a gente tem que investigar. Pode ser uma baixa de testosterona, mesmo tirando o anticoncepcional, sua testosterona não conseguiu, porque tem 15 anos que você utiliza. É um tempo muito longo. Às vezes a gente precisa estimular um pouquinho, fazer uma reposiçãozinha de testosterona, entrar com algumas vitaminas, entrar com algumas fórmulas naturais, secretagogos androgênicos, que são substâncias que estimulam a produção hormonal. Mas isso tudo, claro, existem algumas fórmulas mágicas que a gente faz no consultório. Por exemplo, um que eu chamo gel dos sonhos, né? Você passa na hora H, vou te passar na hora que acabar o vídeo, tá? A gente sobe nas paredes. Tá? Maridão, maridão até riu ali atrás, gente. Vocês não estão vendo a cara dele? Ele tá assim, ó. Ah, bom, fica vermelho, gente. Se eu filmasse agora, quem é a matela? Então, vamos para a próxima. Essa aqui é, acho que é, é incomum com o meu marido também, né? A gente gosta muito de um happy hour, de sair para beber com os amigos durante a semana. Isso aqui aí, vem aquele peso na consciência, né? Pô, a gente está fazendo crossfit. A gente achava que estava comendo direito, né? Eu acabei de descobrir que não estou comendo tão bem assim. Posso dar umas duas, três escapadas por semana para ir no happy hour, tomar minha cervejinha, comer minhas escrituras, ou isso vai acabar com tudo que eu estou construindo no crossfit? Olha, três, vamos lá. Três vezes por semana de happy hour são três dias na semana que você bebe cerveja. O álcool, pessoal, ele bloqueia uma coisa no nosso corpo que chama emitor. Fora todos os outros problemas, né? Estou falando por um processo de metabolismo aqui. Se você deseja queimar gordura ou se você deseja ganhar massa que é o seu objetivo no crossfit, talvez seja o seu objetivo aí, eu tenho certeza que é o massa muscular que você quer ganhar ou gordura você quer perder, você que está em casa. E o álcool, se você beber três dias na semana, não é três dias na semana, é metade da semana, gente. A semana tem sete dias, você bebe metade, ou seja, você vai beber metade da sua vida. um dia que você bebe álcool, o álcool deixa o seu emitor bloqueado pelos próximos, pode deixar bloqueado até pelos próximos três dias o processo até de oxidação de gordura. Então, um dia que você bebe, ah, vou tomar no domingo, segunda, terça e quarta, vai ser muito difícil você recuperar o processo de oxidação de gordura e recuperar o processo de ganho de massa. E você ainda tem problema do anticoncepcional, problema do sono, que vai te levar realmente a ficar um pouquinho mais flácida, aí começa a perder um pouco de massa e isso começa a te incomodar. E quando a gente fala da alimentação, você ainda falou das frituras, coloca na balança a quantidade de caloria. Questão de ganho de massa, queima de gordura, definição, é balança de gasto energético. Aí você vai num happy hour desse, você consome, sei lá, duas mil, duas mil e quinhentos calorias, sendo que você precisa num dia de mil e seiscentos, mil e setecentos calorias. Né? Você extrapola muito a balança. Então não, tá? Três dias vai ser ruim. Pro seu objetivo. Bom, tem um outro problema que eu identifiquei, que na verdade eu achava que era normal, né? Que as pessoas ou tinham intestino bom ou elas tinham intestino preso. E eu sempre tive intestino preso, minha mãe também, então sempre achei isso normal. Afinal de contas, é normal ou não é normal? Eu tenho que ir ao banheiro a cada três dias, quatro dias, igual eu vou, ou eu tenho que ir todos os dias? Tem que ir todos os dias. Essa questão de intestino, gente, é um dos grandes problemas que eu encontro no consultório de queixas de pacientes. Primeiro, a gente tem que ver como que tá a alimentação. Você tem uma alimentação boa, mas agora vamos falar do pessoal de casa. Se você come excesso de farinhas brancas, farinhas refinadas, se você não tem uma refeição, uma alimentação legal em fibras, você não come vegetais, você não come legumes, não come folhas, seu intestino não vai funcionar direito. Precisa de fibra pra funcionar. Mas o principal de tudo é água. Água, você bebe bastante? Eu tento me forçar a tomar dois litros, mas é bem difícil. Bem difícil. Vamos tentar três litros, pelo menos. Se você quiser o intestino funcionante, três litros de água, introduzir fibras, reduzir o consumo de embutidos e farinhas refinadas, industrializadas, de modo geral. E claro, a gente tem que ver algumas intolerâncias alimentares. Por exemplo, tem paciente que tem intolerância à lactose e solta o intestino. Mas tem paciente que tem alergia ao leite, que é outra coisa, não é, é diferente da intolerância à lactose, que pode, em alguns casos, prender o intestino. Se você tem alguma intolerância ao glúten, por exemplo, e você não sabe porque glúten é muito inespecífico, os sintomas, pode também levar o intestino preso. Mas isso, eu estou falando do aspecto de alimentação. Nós temos outros aspectos, nós temos fatores genéticos, nós temos traumas emocionais que podem desencadear um mau movimento, um mau peristaltismo intestinal. Nós temos cirurgia abdominal, paciente que fez cirurgia, não é o seu caso, esse é desde criança, né? Mas paciente que fez cirurgia abdominal, o próprio processo de cirurgia, essa cicatriz, gera uma interferência energética no movimento do intestino. e isso tem que ser recuperado, tem forma de se recuperar, mas primeiro com a alimentação. Aí você tem que introduzir, fazer tratamento com probióticos e tem alguns componentes que vão ajudar o intestino a funcionar, por exemplo, tem o PEG, que é o polietileno glicol. Polietileno glicol é uns cristalzinhos que a gente manda fazer, o corpo não absorve, 99% do PEG é eliminado nas fezes e esse cristalzinho faz a água ficar mais retida nas fezes e acaba que por isso o intestino volta a funcionar. Mas intestino é assim, é muito complexo, a gente tem que ver vários fatores e eliminar todos, senão não vai funcionar. Bom, acho que eu vou para a minha última pergunta agora, até então eu fazia minha dieta por conta, mas outras vezes eu já passei em consulta com nutricionistas e sempre recebia uma dieta para comer a cada 3 horas. Acabava que eu não conseguia cumprir porque meus horários eram todos bagunçados e eu sempre tive essa dúvida e hoje isso está muito em voga, a gente tem que comer a cada 3 horas, não tem? Para eu que quero ganhar massa, deveria ou não comer a cada 3 horas? Olha só, se não se encaixa na sua rotina comer de 3 em 3 horas, você não precisa comer de 3 em 3 horas. Comer de 3 em 3 horas já caiu por terra, tá gente? Mesmo porque para você fazer trocas celulares, processos de detoxificação, você precisa de períodos sem alimentação. Só que a sua dieta tem que ser calculada para as 4 refeições que você consegue fazer. Mas já eu não recomendo você fazer menos do que 4. Se você falar ah Renan, eu só consigo almoçar e jantar. Saiba que seu metabolismo vai cair, você vai começar a perder massa e não vai ter o resultado que você quer. Mas é só uma questão de ajuste de dieta, você pode comer sem ser de 3 em 3 horas. Vamos lá, vamos começar. Vamos para os homens. Então, vou começar com a minha primeira pergunta. Logo que eu acordo, eu não sinto muita fome. Eu me lembro que durante toda a minha infância, toda a minha vida, sempre que eu acordava, eu só tomava um copo de leite ali com a chocolatada e depois eu só ia comer de novo no almoço. Hoje, eu não bebo mais leite, não faço mais isso que eu comentei, mas eu ainda continuo não sentindo muito apetite ali de manhã. Só que eu me forço a comer alguma coisa antes de sair para trabalhar. Mas a minha dúvida é, é normal eu ter essa falta de apetite? Tem a ver com alguma outra coisa? Com a idade que vai chegando, passeio dos 30? Como é que funciona isso? Não, essa relação não tem a ver com o passeio dos 30 não. Pelo que você me falou, você sempre teve essa dificuldade de alimentação de manhã. Isso é normal. Tem pessoas que sentem um pouquinho de náusea, está ainda se recuperando, mas eu tenho certeza que ali por volta do meio da manhã você já se sente mais confortável com a alimentação. Isso é só uma característica particular sua. Não tem a ver com o passeio dos 30 não. Claro, se você passar dos 30 você começa a ficar mais sistemático, mais chato, mais enjoado. E tá, né? Eu estou tendo reclamadas essas coisas. É. Entendeu? Voltando aqui a pergunta. Ah, entendi. Então volte a pergunta. Isso não é nada errado. Não é nada de errado. Sinaliza alguma coisa que pode estar de errado aqui com o meu organismo, com o meu metabolismo? Tá, olha só. Se você falar pra mim, Renan, eu não tenho apetite zero até o horário do almoço, saiba, gente, falta de apetite total no período da manhã todos os dias é sinal de saúde que não vai muito bem. Mas se é só no período que você acorda e depois no meio da manhã ah, não, já tô com vontade de comer alguma coisa, beleza, é uma característica sua. Mas fique atento você aí, paciente, que é zero fome no período da manhã de não conseguir mesmo comer, olha pra sua saúde. Pesquisa, investiga que tem alguma coisa que não vai bem. Eu vi que a minha esposa fez uma pergunta aqui de coisa de dormir, de sono, e eu tenho uma também com relação a isso. desde que eu fiz 30 anos, mesmo dormindo 7, 8 horas por dia que eu consigo fazer isso, eu tenho muita dificuldade de acordar, de sair da cama mesmo. Depois que eu acordo, a coisa até vai, eu tomo banho, enfim, não sinto tanto sono, tanta preguiça. O problema mesmo é eu sair da cama. O senhor acha que isso tá mais relacionado com algum hábito do dia a dia, disciplina, não sei, ou tem alguma deficiência hormonal aqui envolvida? Tem os dois. Quando a gente tá, você tá, nós que estamos aqui na fase dos 30, a gente tá no auge de querer correr atrás da carreira, de aproveitar o máximo de tempo, de querer crescer. E esse querer crescer, você querer vestir camisa de empresa, você querer fazer coisa por fora, você aumenta seus níveis de estresse. E aí você altera seus níveis de cortisol. O grande problema é que se você altera níveis de cortisol, níveis de estresse, seus níveis de testosterona começam a cair. E aí você vai cair no vídeo que eu fiz sobre testosterona. Se vocês quiserem ver tudo sobre testosterona, pessoal, acessa aqui, vai no canal, que tem um vídeo falando tudo sobre testosterona. E a testosterona, falta dela, quando ela começa a cair, vai dar esses sintomas. Você vai sentir mais cansado, você não consegue levantar da cama, mais cedo igual antes, o sono não é reparador igual antes, memória, paciência, humor, tudo por alteração de testosterona. Mas claro, a gente tem que ver exame, como que você está, entender toda a logística da sua rotina. Eu, no caso, eu sei que sua rotina é pesada. Mas o paciente que está em casa, você tem níveis de estresse muito alto, saiba que você vai ter uma alteração da qualidade do seu sono. e aí você chega na sua casa e fica lá com a cara na tela do computador. Você está com a cara no celular, tem a televisão lá e o computador do lado. Essa luz que o aparelho eletrônico emite é a luz azul. Quando a luz azul bate na retina, bloqueia totalmente a produção de melatonina. Seu sono não vai ser da mesma forma. A dica que eu dou para você e para você ir de casa, dozinha pequena de melatonina só para dar um estímulo. Existem outras substâncias que têm que ser avaliadas que podem ser utilizadas naturais. E tem um, você comentou aí de assistir televisão ou mexer no celular antes de dormir. Qual que é um tempo ideal que assim, uma hora antes de dormir eu não devo mais olhar para o meu celular ou não existe isso? Olha só, existe. O ideal seria você ficar duas horas sem, mas eu sei que isso não vai acontecer. mas hoje você pode ficar no seu aparelho é só você comprar uma lente amarela que bloqueia. Hoje a gente tem isso, mas o ideal pelo menos uns 30 minutinhos sem e o tempo prévio você utiliza essa lente que bloqueia a luminação azul, a luz azul. Os próprios celulares agora também eu já notei que eles vêm com um modo noturno que a tela fica mais amarela. Funciona também? Não, não, ele só escurece a tela, ele só escurece a tela, porque para dar ainda a cor ele precisa do pixel azul. Acho que é isso mesmo, pixel azul. Uma outra dúvida referente ao sono, eu não sei, mais ou menos ali por volta das 5h30, 6h da manhã, eu sempre noto que eu dou uma leve despertada, mas eu não volto a dormir. Isso é algum problema? Depende. O seu quarto é 100% escuro ou entra um pouquinho de luz? Não, pode ter certeza, porque isso acontece com você, isso acontece comigo e isso eu tenho certeza que acontece com você de casa. Hora que dá ali às 5h da manhã, você dá uma despertada, mas você volta a dormir. Por que isso acontece? Porque a luz do dia entra no seu quarto. Hora que o primeiro raio do sol bate na retina, o que eu falei? Bloqueia a produção de melatonina. Pum! Aí você dá uma sinalizada, por isso você desperta. Só que você está cansado, você está com sono e a gente tem capacidade fácil de voltar a dormir novamente. Juro que a última pergunta aqui referente ao sono. Eu lembro que uma vez eu sou engenheiro, estudava a questão de organização do trabalho em turno e tinha uma questão referente ao sono, não me lembro bem o termo, hair, hang, alguma coisa assim, que eram os tipos de sono. Existe alguma hora ideal para a gente acordar no dia, para estar dentro de um sono de qualidade e poder ter mais energia para levar o dia ou é independente da hora que a gente acorda? Não, independente da hora que você acorda, mas depende da hora que você vai dormir. Como eu falei para a sua esposa, você tem que dormir ali até 11, 11 e meia da noite para fazer para o seu sono ser um sono de qualidade para você passar por todas as fases do sono, que é o sono REM que você falou, que é o sono mais profundo, é onde vai acontecer, por exemplo, a produção de H, de H, hormônio do crescimento. E você precisa desse hormônio, isso é para tudo, simplesmente. Mas hora de acordar, não, aí vai depender da sua fisiologia. Tá bom. Bom, também tem algumas perguntas aqui agora muito focadas com relação à atividade física que eu faço, né? Se com a minha esposa eu treino o CrossFit, que é uma atividade de alta intensidade aqui e faço isso já há três anos. E antes do treino, e que você respondeu algo muito parecido para ela aqui, mas antes do treino eu sempre como algum carboidrato, geralmente uma hora, meia hora antes do treino. E após o treino, tem dias que eu janto, tem dias que não. Qual que é a recomendação correta aqui focada em alimentação para alguém de 30 anos aqui como eu, de pré e pós treino, mas focada em alimentação? Porque depois a minha próxima pergunta vai ser com parte de suplementação. Eu quero saber específico de comida agora. comida. Você precisa, você tem que comer carboidrato e proteína pré-treino. Como é uma atividade física de alta intensidade, é aquela questão. Você precisa fazer um preparo quatro horas antes do seu treino. Porque demora de quatro a três horas para a comida que você ingeriu virar glicogênio, que é a reserva de energia dentro do músculo. Essa alimentação que você faz pré é para você ir com nível de glicose legal, não é para ir com estoque de energia. Vai ser uma energia rápida que você vai queimar. Só que quando a gente fala de alimentação no pós treino, homem, principalmente, tem que ter uma alimentação, tem que colocar carboidrato e proteína. Sempre. Por quê? Você está no crossfit para ganhar massa. Se você coloca um carboidrato no pós treino, primeiro que você vai repor o que você gastou. Segundo que você, se você der um picozinho, um estímulo de insulina pós treino, pico de insulina pós treino é anabólico, te ajuda na massa muscular. E você precisa de proteína para fazer síntese proteica. O que é síntese proteica? Sintetizar mais massa muscular, estimular massa muscular. Essa é a questão de alimentação. Se você faz um treino de alta intensidade como o crossfit e você não come nada depois, você vai começar a catabolizar. Você vai nem para frente e nem para trás. Aí você se frustra. Você fala assim, pô, estou lá no treino há um ano e o corpo não muda. E o que seria uma boa alimentação dentro dessas quatro horas até o horário do treino e logo após o treino que você falou de carboidrato, de proteína e tudo mais, em nomes mais comuns aqui? O que eu posso comer e o que eu não posso comer? Olha só, carboidratos complexos. Batata doce, mandioca, inhame, barô. Barô é a mandioquinha, né? Que o pessoal fala. Ou fiuza, dependendo de onde você estiver. Carboidrato complexo e como fonte de proteína. Aí depende, se for no horário que você estiver com comida, aí você pode comer carne ou ovos, se quiser comer atum. Se você, ah, eu não quero comer nada de origem animal, cogumelos, alguns legumes, alguns grãos, você pode introduzir aveia. Carboidrato complexo, carboidrato de qualidade. Nada de farinha branca, gente. Isso, farinha branca, é inflamatório, tem vários outros problemas que ela vai fazer. Nós estamos falando de qualidade de vida e de saúde. Você vai colocar no pré-treino o pré-treino, eu preciso de uma proteína mais rápida. Por quê? Quando você coloca uma proteína, você fala, Renan, mas eu não tenho que tomar whey protein só no pós-treino porque eu estou desgastado e preciso de uma dose de proteína? Não. Se o seu objetivo é ganho de massa muscular, você precisa sinalizar para o seu corpo o processo de síntese proteica. Como que você sinaliza para o seu corpo estimular massa muscular? Dando aminoácido. Aí você toma fonte de proteína. Seja um whey protein, seja uma proteína vegana, seja um componente de aminoácidos que a gente tem hoje no mercado, o componente de aminoácidos vem, a gente manda fazer os 10 aminoácidos essenciais para o corpo da gente e esse é melhor e mais evoluído do que um whey protein, por exemplo. É mais caro também, né? Mas é bom para quem não pode com leite, enfim, é excelente. E o teor de carboidrato? Aí você pode comer uma banana, você pode comer uma fruta, se quiser comer novamente, dependendo, ah, eu quero ganhar muita massa, você pode até colocar um carboidrato não tão complexo assim. Você pode colocar um arroz branco, um arroz integral, certo? Agora o pós, principalmente à noite, no horário que você treina, carboidrato complexo e proteína, da mesma forma. Então, a gente falou agora aqui sobre a parte de alimentação. Aí como eu comentei minha próxima pergunta, ainda sobre pré e pós treino, é que hoje eu não suplemento com nada. E aí eu vejo o pessoal comentando muito com a parte do whey protein, creatina, BCAA, ou uso de algum termogênico. O senhor acha que é interessante, faz sentido, ou não é melhor só a gente focar em alimentação aqui? Faz sentido sim. Existem, hoje, vamos dar o exemplo da creatina. Creatina é um suplemento que tem maior comprovação de que vai melhorar, sim, a performance muscular comparado quando você faz uma alimentação muito boa sem a uso da creatina. Então, a creatina vai melhorar sua massa muscular. Isso é fato. Então, creatina é um suplemento que você pode colocar, desde que sua saúde permita para isso, né, gente? Cuidado, e não vai usando as coisas por conta própria. Mas você, para o seu caso, você pode. O pessoal de casa precisa de uma avaliação para a gente saber falar um pouquinho melhor. O whey protein, excelente, porque vai te ajudar naqueles processos de síntese proteica que eu te falei, é uma proteína de rápida absorção. Mas se você falar assim, ah, Renan, não tenho dinheiro para comprar um whey protein, beleza, vai de comida mesmo e manda ver, manda carne moída, manda frango para dentro, manda ovo e está tudo certo. Mas se você quer usar um suplemento, um whey protein vai ser um aliado. Nós temos alguns outros componentes que vão ajudar na massa muscular, por exemplo, o hidroximetilbutirato, que é o HMB, que é um nutriente que vai, é um componente que vai nutrir fibra muscular, que é sensacional, ajuda também a aumentar a hipertrofia muscular. E nós temos os carboidratos de rápida absorção, por exemplo, palatinose, nós temos derribose. Para você que tem o hábito de treinar de manhã e não consegue comer de manhã, é super interessante utilizar a estratégia de utilizar um componente desse, uma palatinose, uma derribose, junto com uma fonte de proteína de rápida absorção. Aí você vai treinar leve, sem peso no estômago e com energia, porque a absorção é rápida. Eu não passo muitos suplementos para os meus pacientes, porque a alimentação já vai ser capaz de repor tudo que você precisa. Eu coloco suplementação nos horários próximo ao treino. Basicamente, se você quer iniciar um processo de suplementação, eu indico creatina, um carboidrato de rápida absorção como palatinose ou derribose, mas não é essencial para você ter resultado, e uma fonte de proteína rápida como um whey protein. Aí nós temos os outros, como eu falei, por exemplo, hidroximetilbritrato, mas ele é bem mais caro. Nós temos outros ergogênicos e outros componentes que estimulam produção de GH, por exemplo, no pré-treino que pode ser utilizado, mas aí já é um assunto mais avançado para você que quer começar a introdução de suplementação. Agora, vamos começar por isso, que já vai ser de grande valia. Tá, e a partir da rotina dessa suplementação, então assim, exatamente antes do treino, o que eu deveria, enfim, não sei se dá para a gente falar aqui numa pergunta, eu gostaria que me avaliar mais a fundo, mas qual a quantidade? Então, sabe, a creatina depois, antes do treino, ou a protein antes e depois, como é que funciona? Sim, olha só, gente, essa é uma pergunta específica para você, para o paciente após os 30, que é o nosso foco aqui, vai depender muito do objetivo dele. Se o seu objetivo é ganho de massa muscular, saiba que uma fonte de proteína de rápida absorção pré e pós treino, que seria um whey protein, por exemplo, e a creatina, como muitos utilizam, utilizam ela como pré-treino para dar energia, saiba que ela não vai fazer nada disso, ela não faz um processo de energia imediata, ela faz um processo de energia, de recrutamento de ATP, ATP é energia, de outra forma, então você vai usando creatina a longo prazo, ela vai te dando um processo de energia que não é imediato, ela vai fazendo seu corpo acumular energia de outra forma, então não adianta, eu recomendo você utilizar creatina pós treino, para homem a gente passa em torno de 5 gramas. E BCAA não? BCAA não, o BCAA, existe estratégia para a gente utilizar BCAA, mas BCAA é um dinheiro que você vai gastar a mais, sem fazer muita diferença na sua vida, por quê? Se você tomar um whey protein bom, ele já vai ter os aminoácidos, você não precisa gastar dinheiro com BCAA, o BCAA pode ser utilizado como estratégia de janelas metabólicas, se você quer realmente, ah, vou ter um nível de performance, de resultado super interessante, quero esforçar, enfim, e estou com dinheiro sobrando, beleza, compra o BCAA. Como que você vai usar um BCAA? Em janelas metabólicas, conte, quatro horas antes do treino, pré-treino, três horas após o treino e cinco horas após o treino. Nessas quatro janelas metabólicas, você pode associar o BCAA, mas novamente, se você utiliza um whey protein bom, não tem porquê. Eu normalmente, também, treino à noite, como minha esposa comentou, por volta das oito horas, e eu chego em casa às nove e meia. E aí a minha dúvida com relação a essa rotina que eu tenho, como é que eu consegui isso com uma prática, por exemplo, de jejum intermitente? Desse, por um lado, eu estou fazendo uma atividade física de alta intensidade, que a gente está falando aqui, que eu preciso voltar para casa e comer algum carboidrato complexo, proteína, para ter reposição muscular, aumento de massa e tal. Só que eu também gosto de fazer, às vezes, o jejum intermitente. Dá para conciliar essas duas coisas ou eu tenho algum risco aqui de fazer uma prática dessa e chegar em casa e ficar sem comer, dado que eu comi a última vez, sei lá, sete horas da noite, antes de treinar, e vou voltar a comer de novo só depois do horário do almoço, meio dia, uma da tarde. Tem algum risco nisso? Como é que funciona? Para você que faz essa atividade física intensa, eu não recomendo você ficar sem comer nada pós-treino, senão você corre o risco de catabolizar, que é perder massa muscular. E você não vai querer isso porque você quer ganhar massa muscular. Para o paciente que também quer emagrecer, eu não recomendo ele fazer esse tipo de jejum. Você faz um treino à noite, coma à noite e a gente tem que lembrar, os problemas pós-treino. Os 30, a grande queixa é que o metabolismo começa a cair. Se você faz uma atividade física intensa e depois você não come nada, ainda emenda um jejum de, sei lá, 14, 16 horas, saiba que seu metabolismo vai cair mais ainda, que já é um problema que o pessoal pós-treino dos 30 acha, e você vai começar a perder massa. Não recomendo para atividade física intensa. Agora, se você quiser fazer uma estratégia de jejum, você pode, mas você acabou seu treino, você vai, faz a alimentação que você tem que fazer e inicia dali para frente. Legal, doutor. Agora, a gente falou já também bastante dessa parte de atividade física, eu queria focar um pouquinho também com relação à minha rotina de trabalho. Desde que eu me formei e entrei no mercado de trabalho em 23, 24 anos, eu venho em um ritmo muito acelerado até agora que eu fiz 30, que eu virei 30. Só que hoje em dia eu venho percebendo que eu tenho que me esforçar muito mais para entregar resultados que eu conseguia entregar antes. Então, vamos colocar assim, por um lado eu ganhei experiência e consigo fazer as coisas mais rápido, mas eu demoro às vezes um pouco mais para ter energia, para ter iniciativa, para começar a executar. Eu fico esgotado mais facilmente, me sinto estressado, coisas que antes não aconteciam. Por que tudo isso está acontecendo comigo até agora? Foi bem em mente do que foi depois da minha virada para os 30 anos. Claro que isso aí veio de um acúmulo. Eu poderia te falar inúmeros problemas hormonais, mas eu vou falar primeiro dos problemas emocionais. Claro que existe um componente principal nisso tudo, que é o fator emocional, o fator psicológico. mas assim, como esse fator psicológico emocional não é a minha especialidade, apesar de eu saber bastante sobre isso, estudo muito sobre isso, mas eu vou me focar na resposta ao que me cabe, aos cursos que eu fiz, a minha especialidade, que é em cima de qualidade de vida, em cima de longevidade saudável. Você, com todos esses processos, o que vai alterar de hormônio no seu corpo? o primeiro nível de serotonina e endorfina, que são hormônios, bem-estar, vai lá para o chão. Cortisol, que é hormônio do estresse, vai lá para cima. Só que quando passa, você passa dos 30, vamos dizer assim, a gente está fazendo aqui uma analogia aos 30, mas é um processo gravativo, tá gente? Se é 30, pronto, aconteceu tudo isso. Só que à medida que você vai evoluindo nos 30, vai piorando. Por quê? Seu metabolismo fica mais lento, sua, homem, nível de testosterona tende a cair. Homem que tem nível de estresse, nível de trabalho muito grande, igual você acabou de falar, saiba que vai alterar a qualidade do seu sono, vai alterar a produção de testosterona, vai alterar nível de energia, vai alterar dopamina, vai alterar serotonina, endorfina, que são hormônios do bem-estar. E você vai se sentir mais cansado. O que é o grande problema desse excesso de cansaço? O seu corpo consegue segurar as pontas até certo momento. Se você está muito estressado, se você está uma baixa testosterona, quem vai segurar as pontas, quem vai te ajudar nesse processo de manutenção da sua energia é a tireoide. Só que chega um momento que a tireoide também não dá conta. Aí você entra em um estado de fadiga crônica. E aí você não consegue render mais. Certo. Então, dentro disso tudo, eu entendi que é importante ter também toda uma avaliação de alguém mais especializado nessa parte psicológica, mental aqui, mas ainda focando no que o senhor atende aí todos os dias. Então, qual que é a recomendação para procurar, que me especializa, para ver como é que está a minha parte oral? O que seria? Ó, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a meditar. estratégia de meditação vai já mudar tudo. Até regulação hormonal, por inteiro que pareça. Eu estou falando para começar a meditar porque você não vai conseguir ir agora lá no laboratório para o exame. Então, já começa a meditar e hoje tem um monte de programinha, tem aplicativo gratuito sobre meditação guiada. Você pode utilizar isso, vai te ajudar bastante. Outra, aí depois, você começa a meditar hoje, amanhã você já pode ir lá, procura um profissional, que vai te ajudar com toda a regulação que for preciso para o seu caso. Faz exames, vê realmente se você está precisando de reposição hormonal ou vê realmente se é só um problema emocional e aí começa todo o seu tratamento. Legal, e aí eu tenho uma última pergunta. Fazer igual aqueles vídeos da Xuxa, sabe, que ela fala se você pudesse fazer uma recomendação, mas eu queria ser um pouquinho mais amplo. A gente, o senhor mesmo comentou, pegou o exemplo aqui da virada dos 30 anos, que é uma meia-idade, vamos considerar assim, que é uma das coisas que a gente já está um pouquinho mais maduro, já passou da infância para a fase adulta e agora a gente começa a ir para a fase do envelhecimento. Não é estranho falar assim, né? Mas eu não estou na fase de envelhecimento, não. Mas você já sabe tudo, eu tenho que... o que eu queria pedir é assim, que o senhor desse dicas agora, são três tipos de dicas que eu vou pedir, que sirvam tanto para homem quanto para mulher. Primeiro, para um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, que tem hoje 20 anos e ainda não sabe, não entende o que a gente está falando, mas que vão chegar daqui a 10 anos no que a gente está fazendo. Então, essa é uma primeira. a segunda é para quem, como nós, a última dica se eu fosse resumir toda essa entrevista nossa, esse bate-papo, no que você resumiria de dica para essa pessoa. E uma última, para quem tem mais ou menos a idade dos nossos pais, 50, 60 ou até mais anos de idade, o que você falaria para eles? Dá tempo ainda de correr atrás do prejuízo, dado que eles não tinham acesso a todo esse conhecimento, a toda essa informação? O que você teria para falar dividindo nessas três etapas da vida? Então, nós temos três etapas da vida. A primeira, é prevenção. Quando você está nos 20 anos, você está indo, entrar na faculdade, em busca dos seus sonhos, você está com todo o tempo do mundo para fazer uma alimentação legal, para fazer uma atividade física, para cuidar da sua saúde e a informação está aqui, de graça, para você conseguir aplicar no seu dia a dia. O segredo é prevenção. Quando você pega já a gente dos trintão, né? eu estou no trinta, eu não estou lá no trinta para frente, não, tá gente? Quando você pega um paciente dos trinta anos que já está começando esses sintomas, grande parte dos problemas a gente consegue reverter. Você tem que fazer um trabalho de recuperação desse paciente. Você estimula a produção hormonal, você não precisa fazer trabalho de reposição hormonal num paciente, numa pessoa de trinta anos. tem casos específicos que sim. Se você voltar a alimentar bem, controlar níveis de estresse, dormir bem, fazer atividade física e estar com exames em dia, não tem como dar errado. Só que muitas, grande parte das vezes, você não vai conseguir isso sozinho. Você precisa de algumas coisinhas que a gente manda fazer para regular a sua produção hormonal, regular suas vitaminas, regular seus nutrientes e aí você tem uma velhice, uma longevidade saudável. Já os nossos pais, que estão lá nos cinquenta, sessenta anos, esses já foram bastante afetados pelo processo de estilo de vida que tinham lá atrás. Apesar, vou dar o exemplo dos meus avós. Minas avós, meu avô faleceu há 93 anos, nunca teve um problema de saúde, mas a alimentação era, a alimentação da roça, alimentação saudável, tudo o mais natural possível. E para os nossos pais, para o paciente de cinquenta, sessenta anos, setenta anos que seja, aí pensar em terapias de reposição hormonal como indicada, começar um trabalho de eliminação de excesso de remédios. Eu chego de paciente acima de sessenta anos com lista de dez, quinze remédios que estão no todo dia, melhorar a qualidade do sono, difícil achar alguém que dorme e tem um sono de qualidade após os sessenta anos. Melhorar o processo de energia, só que num paciente desse, não dá para voltar atrás, mas dá para melhorar tudo, vou dizer, dá para melhorar tudo com estratégias um pouco mais, vamos dizer assim, incisivas. Então é isso. É isso. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado vocês dois pelas dúvidas. Não foi perguntas preparadas, né? E se você aí de casa viu algum valor nesse vídeo, te ajudou de alguma forma e você aprendeu com esses tentões aqui, dá o seu like, curte, clica nesse botãozinho aqui de se inscrever. E se você quiser muitos e muitos mais conteúdos tops diários, é só ir lá no Instagram, nas minhas redes sociais, que vai ter todo dia alguma coisa especial para você lá. Beijos e até a próxima.